A sessão começou tarde hoje, né? Boa noite, senhor presidente, boa noite a todos que estão nos assistindo pela TV Câmara e também pelas redes sociais, a todos os vereadores que aqui se encontram, ao público que aqui se encontra. Presidente, vou até já adiantar e pedir que o senhor tenha um pouquinho de paciência comigo no tempo, assim como eu faço com todos. Minha explicação pessoal é que hoje é para falar da grande reunião que o prefeito Vladimir fez no Automóvel Clube ontem. E eu recebi um trecho de um discurso do então deputado estadual Bruno Dauari e várias pessoas me perguntando se era para mim aquilo. E eu vou aqui desmiuçar aqui o que eu recebi da fala do deputado. Primeiro, ele diz que ele não enxerga ninguém, ninguém que tenha carregado um andor tão pesado como ele. Deputado, se o senhor olhar para o lado, você vai ver, o próprio prefeito Vladimir Garotinho é um cara que carrega um andor muito pesado, porque carregar o senhor não é fácil. carrega um andor pesado. Depois, o senhor fala de lealdade. Não tenho como aqui discutir com o senhor, o senhor é leal, mas o senhor é leal ao Vladimir Garotinho, não à família Garotinho e não ao grupo político da família Garotinho. E eu até parabenizo isso com o senhor. O prefeito deu dois mandatos, o senhor vai dar o terceiro agora, tem que ser leal mesmo. Diferente do senhor, deputado, nós da família Virgílio somos sim leais. Leais a família Garotinho, a gente não faz distinção, a família é o grupo, nós somos leais ao nosso líder Garotinho, nós somos leais à nossa eterna prefeita Rosinha, nós somos leais à nossa deputada federal e, se Deus quiser, quando começar as eleições, futuramente, à nossa senadora Clarissa. Nós somos leais a todos eles, nós não fazemos distinções dentro da família. E depois do senhor falar, hoje eu vou falar. Falou e não falou, né? Vamos embora. Disse que recebeu crítica de um vereador aqui nessa Câmara. O senhor é frouxo, porque o senhor tinha que dizer o nome do vereador, porque aqui tem 25 vereadores e só quem subiu aqui para criticar o senhor foi eu, Juninho e Virgílio. Eu subi aqui e critiquei o senhor. Mas, como o senhor é frouxo, o senhor não quis citar meu nome. Correto? E eu vou dizer para você aqui, a crítica que eu fiz, eu vou repetir aqui, como falei na tribuna da última vez. Crítica por falta de atitude. Atitude que, para mim, falta na alergia e faltou no Parque Saraiva. Quando o prefeito Vladimir Garotinho recebeu críticas e foi atacado, e aqui eu disse, pelo Rodrigo Bacelar, o senhor, como amigo do prefeito e também colega de tribuna de Rodrigo Bacelar, poderia ter a atitude de tentar intervir. Mas não, o senhor escutou e ouviu e ficou aquilo calado. O prefeito ameaçou a descer. O senhor ficou que nem uma estátua. O prefeito ia descer sozinho. E quando acabou o evento, o senhor acompanhou a comitiva do governador e largou o seu amigo em cima do palco sozinho. Mas, graças a Deus e pelo trabalho que ele veio fazendo, lá embaixo ele não estava sozinho. Tinha os amigos e tinha o povo ao lado dele. Aí o senhor fala que o senhor nunca subiu entre elétrico para xingar ninguém da família Garotinho. Repito, frouxo, tinha que falar meu nome. Eu já subi entre elétrico para criticar. Eu já pinchei muro de cidade para criticar. Eu já fiz música para criticar, lá atrás. E tive a oportunidade de falar isso com o meu líder Garotinho, numa prestação de conta minha, com mais de 600 pessoas. Expliquei a ele que, durante a minha juventude, eu cresci ouvindo e ouvindo a Rede Globo bater nele. E, por isso, eu tinha um pensamento diferente. Mas, a partir de 2012, quando nós nos aproximamos, quando eu virei chefe de gabinete do vereador Tiago Virgílio, e o vereador Tiago Virgílio, na época que um dos maiores defensores do grupo, desde aquele dia, a nossa lealdade não tem como alguém criticar aqui. Sabe por causa de quê? Porque lealdade não é só quando está na sombra, não, parceiro. Lealdade é quando você vai passar por um deserto. Então, meu amigo, outro assunto que você falou, que você não faz política por conveniência, usando, se aproveitando de momentos, a palavra você é o pudim do Vladimir. Garotim tinha um pudim dele, Vladimir agora tem um dele. Mas eu quero aqui parabenizar o prefeito Vladimir Garotim, porque mostrou prestígio na reunião. Automóvel Clube lotado, sinal de que o povo realmente está com o prefeito. Por tudo que ele vem fazendo, porque pegou uma cidade destruída, e, em um ano e oito meses que nós vamos chegar, vem reconstruindo a nossa cidade. Amigo, parceiro. Não é só na sombra, não. E você, estou falando que você é covarde, porque você poderia, lá na LERJ, eu sei que você nunca usou, a única voz... Lá na LERJ, você nunca usou da sua prerrogativa de deputado para defender o nosso grupo. E vou citar aqui o exemplo, que é em relação à perda de mandato dos vereadores, onde vários deputados fizeram um vídeo gravando em apoio aos vereadores de oposição. Alguns até me ligaram depois, eu nem fiz, depois nós somos... Deputados que eu conheço. O senhor nada fez. Então, deixa eu falar com o senhor. Quando o senhor quiser fazer crítica a mim, faça que nem eu fiz. Use o nome. Está bom? E parabéns, prefeito. O senhor realmente mostrou um grande prestígio ontem. Muito obrigado, senhor presidente.